Olá, tudo bem? Para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Edomar Cunha, terapeuta naturista, iridologista há mais de 30 anos, professor de iridologia há mais de 25 anos, muitos alunos formados, inclusive hoje vários dos alunos, vários dos professores modernos aí já passaram pelos meus cursos e também sou nutricionista. Por que que eu trabalho com os suplementos micelizados da OmniLife? Fazem 5 anos que eu conheci esses suplementos, através de amigos que já me conheciam. Durante muitos anos, como a gente trabalha na área de saúde, eu sempre fui muito assediado por empresas de suplementos naturais. Eles me acham, pesquisam e me fazem propaganda e me visitam. E eu tenho uma linha de trabalho há muitos anos. Eu não sou um iridologista apenas, eu sou um naturopata, eu sou adepto da naturopatia, da naturopatia clássica, que baseia-se muito na alimentação, na nutrição. Trabalho com outros suplementos há mais de 30 anos, nunca abri mão, por exemplo, de uma clorela, de um cloreto de magnésio, de uma lecitina concentrada, de florais, de óleos essenciais. Nunca abri mão disso. Mas um dos problemas crônicos que nós enfrentamos nas pessoas se chama hipocloridria. Hipocloridria crônica. E a gente vê isso muito fácil na ilha das pessoas. Então, a pessoa não tem uma digestão completa, não tem uma absorção ideal de nutrientes, e muitas pessoas são um saco furado. Elas comem um bom alimento e o alimento é perdido. Elas tomam até uma clorela, um bom suplemento, e perdem esse suplemento. Vai embora. E quando eu estudei e conheci a linha da OmniLife, o diferencial, os suplementos OmniLife não dependem da tua digestão. Não dependem da tua capacidade enzimática. Eles têm o mesmo peso molecular da água. Água não tem digestão. Você tomou, 15 minutos depois está no teu sangue. E quando eu experimento tudo, qualquer produto que as pessoas vêm me apresentar, eu tenho que tomar, eu tenho que sentir. Claro que eu não vou tomar aquelas coisas lá para menstruação. Isso não, né? Vá que menstrui, né? Não, brincadeira. Mas assim, ó. Eu tomo o suplemento, eu tenho que sentir no meu corpo o que mudou depois que eu comecei a tomar os suplementos. E quando eu comecei a tomar o suplemento da OmniLife, olha que eu sou naturista, sou o cara cuidadoso na alimentação, sou vegetariano há 43 anos, como na minha casa tudo integral, acho difícil quem coma mais verduras, mais saladas do que eu. Mas quando eu tomei o suplemento da OmniLife, eu senti no primeiro dia a diferença. Tem gente que se sente mal, por quê? Porque ele nunca recebeu um pool de nutrientes de uma forma assim tão rápida, que quando ele toma, ele se sente, parece que acelerado. É a nutrição. Esse livro aqui, ó, de um médico americano, é o doutor Ray Strand. O que seu médico não sabe sobre medicina nutricional pode estar matando você. Vocês não imaginam o poder das vitaminas, dos minerais, dos aminoácidos, nesta forma diferente de tomar, micelizado. Então, o que eu senti de diferença nos meus pacientes, nos meus interagentes? A rapidez no tratamento. Eu continuo indicando clorela, eu continuo indicando floral, eu continuo indicando óleo essencial, mas a diferença foi na rapidez do tratamento. Eu pego pessoas no fundo do poço, na depressão, Magnus Kenny Starbien, levanta a pessoa em poucos dias. Eu pego pessoas com problemas hormonais, pego pessoas com problemas de imunidade, dá um ato, levanta. Agora, acabei de atender uma pessoa que veio de Cuiabá aqui para consultar comigo. O cunhado trouxe ele de arrasto. Ele não conseguia movimentar. Um senhor de 70 anos, mas não conseguia movimentar as pernas. O tratamento levou três suplementos que ele toma. Magnus, Omniost e P mais Maker. Hoje ele chegou aqui caminhando normal. Ele viu a diferença. Hoje eu acrescentei o Kenia para ele, três meses depois. Então assim ó, vale a pena você experimentar primeiro. Você tem que tomar. Eu tomo. Hoje de manhã eu já tomei Magnus, eu já tomei P mais Maker, eu já tomei Omnivill, foram quatro, e tomei o Ego Life junto hoje. Eu não tomo muito o Ego Life, mas hoje eu tomei. E eu tenho quase 59 anos. Eu estava desde os 45 naquela fase de pré-biopia, de ter que levar o livro para longe para ler. Hoje eu tenho um monte de livro aqui na minha mesa que eu gosto de mostrar para os pacientes. E às vezes, eu vou ler para eles e dizem, mas o senhor não usa óculos? Eu tomo quatro sachês de Omnivill por dia, há bastante tempo. Recuperou a minha visão. Então digo para vocês, vocês têm que experimentar e depois começar a aplicar nas pessoas que vocês ajudam. Vocês vão ver um diferencial muito grande na rapidez do resultado. Ok? Um abraço a todos. Obrigado. Obrigado.